Jorge, entendeu? Entendi. Tá com o radinho, certo? Tá aqui. Tá, então o que a gente vai fazer, mano? A gente vai separar, tá? Tá bom. Felipe tá com você e nosso objetivo é achar o Vitinho. Certo. Tá ligado? Então o que vai acontecer? Você sai daqui e já pega a direita. Eu sei que você não conhece muito bem isso aqui, mas... Não, conheço, mas eu tô quase... Exatamente. Por isso que eu tô mandando o Felipe também com você. Tá. Que é pra gente fazer isso de uma maneira correta, tá ligado? O Felipe conhece bem já o bairro, tá ligado? Pega a direita e eu vou pegar a esquerda, tá ligado? A gente vai ter o radinho. O primeiro que achar, toca. Tá bom. Fechou? Fechou. Demorou. E a Dudinha vai com quem? Cara, a Dudinha, ela não quer ir. Duda, você tem certeza. Não dá nada. Se a gente achar o Vitinho, qual é o problema, mano? Não, mas eu não quero ir. Não tô aqui. Você não quer ver ele? É que é... Não é que é isso, não. É, não. Então deixa quieto. Melhor tu leva ela lá e... Melhor assim já que você... Sabe que já tem muito problema, né? Sim. Você já tá... Ela já... Ela tava melhor, né? Agora não sabe, né? Mas a vida é assim. Não, não vamos deixar isso aqui... Deixar te abalar, tá? Continua, tá tudo certo. Finge que nada tá acontecendo. O Vitinho... Ah, é isso, tá? Eu vou te deixar lá na casa da Duda e... As coisas vão dar certo. Fechou? Jorge. Bora. Felipe vai com você. Vocês dois vão comigo. Pode ser? Bora, senhor. Olhos bem abertos, todo mundo. Fechou, então eu saio pra direita e tu pra esquerda. Isso, exatamente. Eu vou sair aqui pra esquerda e você sai pra direita. Então, fechou. Fechou? Valeu. Vamos lá, é gelista. Bora, bora, bora. Sempre tem esse policiamento no beco aí. Eu vi ali na entrada o beco de aqueles policiais ali. É normal. É por causa do mercado, entendeu? Toda... Ó, por exemplo, vai dar 8 horas da noite. O mercado fecha às 9. Então, por aí, chega às 8, 9 horas, a polícia vem só pra fazer o fechamento, entendeu? Entendeu? É porque o dono do mercado, tipo, tem amizade com os policiais e ali é cliente de escola também, né? Então, sempre tem polícia ali. Entendi. Já aconteceu várias coisas ali, que, tipo, eu nem posso comentar, né? Mas altas prisões, já foi 2, 3 prisões que nós já presenciou. Dali. Só deles ficarem ali, entendeu? Então, é um ponto estratégico, então? É, exatamente. Quando é que tu acha que a gente pode encontrar o Vitinho? Geralmente... Aqui tá fechado a escola de jiu-jitsu dele. É, ali tá fechado, mas geralmente... É que nós pegamos a rua errada. O campinho é pra lá. Geralmente ele fica pra lá. Ah, eu achei. Então, eu vou dar a volta, então. Vai ter que dar a volta na próxima rua, seguidas à esquerda, e dar a volta ao... Ali, ali, ali. Nossa, não, não. Não, não, não. Olha, o campinho é bem ali, ó. Tá vendo? Talvez tu consiga ver alguma coisa, abre o... Ah, esse vidro não tá abrindo, tá posto. Esse vidro não abre. Toma cuidado aí. Mas geralmente ele tá de bike, então nós temos que ficar de olho aberto na questão da bike. Vira nessa aqui, ó. Essa aqui já vira, já. Tá, então vamos entrar aqui. Vira aqui e nós passa duas ruas depois, vira na rua do posto. Só que geralmente o Vitinho, pra esses horários, ele anda de bike. Então, nós temos que ficar atentos. Ficar atentos. Cuidado. Tá, deixou. Nossa, tem que ficar de olho em tudo aqui, vem assim, te achar. Tô, tá de olho em tudo. Aqui, aqui é a casa da Duda, ó. Aqui é a casa da Duda. Essa aqui é a casa da Duda. O Bubu já deixou a outra. Deixou ela aí, né? A outra Dudinha, né? Boa, tá na escuta? Vamos ver se ele tá na escuta. É que o Rádio não pega muito longe também. Esse é o problema. Porque isso aqui é codificado, né? É, codificado. Tô na escuta, tô na escuta. O que que deu? O que que deu? E aí, nada de achar? E você vem, você vem? Não deu pra entender. Não, eu não copiei o que tu falou. Se tu puder falar de novo, eu tô indo aqui no... No campinho. No campinho, ver se a gente acha ele no campinho. O Felipe acha que ele pode estar no campinho. Mano, a gente tá roubando aqui, roubando nada, tá ligado? Nada, nada, nada. Já tem um tempo já. Você tá indo pro campinho, é isso? Sim, a gente tá indo pro campinho, é. Se ele não tiver ali, os amigos deles provavelmente vai estar, entendeu? Nós pergunta, nós para e pergunta. Entendeu? Vamos ver, vamos ver. Mas geralmente ele tá, geralmente. Nós já vim aí, já vim aqui diretamente com o Cajista, entendeu? Não tem jeito que você foi, né, Felipe. Mas na real, tipo assim, mano, eu tive uma ideia, mano. Eu vou passar ali no beco, ali, rapidão. Se o moleque sabe que não está atrás dele, ele vai esconder um... Aliás, ele vai esconder o mais rápido possível, tá ligado? O que que vocês acham? Sim, com certeza. Não, então tá. Então passa no beco lá e a gente tá chegando no campinho aqui agora. Eu vou parar a caminhonete aqui e vou dar uma olhada, tá? Fechou, cabelo, fechou. Peraí, tá vindo uma moto lá. Ó, tem criança, não. Tinha umas crianças ali, né? Ali, ó, tem umas crianças ali. Tem umas... Vamos estacionar aqui? É, estaciona aqui, ó. Tem banco. Aonde que vale? Aqui, ó. Pode estacionar aqui? Pode. Aqui, ó. Aqui, ali. Vou estacionar aqui, ó. Aqui é melhor. Aqui já não tem ninguém já, né? De amigo dele. Não adianta descer, cara. Não adianta descer, só criança, só. Não tem ninguém que eu conheço aqui, amigo do Vitinho aqui. Só criança. Vamos ir mais pra frente aí. Vamos passar na frente do beco. Vamos passar ali. É melhor ensinar a fazer. Passar ali na frente do beco que... Vai que ele tá ali. Achei o Vitinho, só que vocês não vão saber o que que ele tá fazendo, mano. Achei ele no beco. Ele pediu pra mim um perfume. Se enxange o perfume. Se enxange o desodorante. E, mano, tá aqui no campinho parado, mano. Ele mentiu pra mim. Falei que é pra igreja e não vai pra igreja nenhuma, gente. Eu achei ele, mano. Vem pra cá. Vem pra cá agora, mano. Tá, espera um pouquinho. Não, espera um pouquinho, mano. Tá, já tamo... Já vamos aí. Já vamos aí. Nós já vamos aí. Nós estamos perto da ponte aqui, tá ligado? Pera aí, já vamos aí. Já vamos aí. Já vamos, pera aí. Bora, vamos lá. Tá, mano, mas a parada é o seguinte. Putz, o carro da frente saiu. Pera, pera, pera. A parada é... Ele se enxer de perfume, galera. De perfume. Ele nunca vai pra igreja com perfume... Mano, ele passou o meu nome. Aquele... Tá ligado aquele perfume cara que eu tenho, Felipe? Que eu comprei lá no Paraguai? Então, ele se enxer desse perfume aí. E passou o desodorante, mano. Ó, eu vou falar a parada dele. É certo que ele tem algum encontro, mano. É certo que ele tem algum encontro, mano. Mas, ó... E se ele estiver voltando com a Dudinha? É, mano. Vamos atrás dele pra ver, mano. Nós estamos indo, nós estamos indo. Estamos indo atrás. Pera aí, pera aí. Estamos indo aí, tá? Cancela a supção aí. Não é, não é. Cancela a supção. De verdade. Tu acha que não é? Você acha que não é, rua? Vamos, Jorge, vamos. Segura aí. Fala pra ele segurar no... Segura, segura aí. Segura aí que nós estamos indo, tá? Tá, agirei, mano. Agirei. Eu vi o coitado aqui, tá ligado? Só agirei aqui, mano. Eu tô jogando aqui, mano. Porque a gente tá agachando o carro, tá ligado? Eu pedi o carro na frente, mas o carro saiu outro. Vem, Jorge. Vamos lá, vai lá. Direito, direito. Tá, espera aí, então. Espera aí. Espera, viado. Espera. Não deixa ele te ver. Não deixa ele te ver. Ô, ele vai cortar caminho. A gente vai passar aqui na frente do peco aqui. É, não vai passar na frente do peco. A gente vai cortar caminho. Pera aí. Corta caminho. Qualquer coisa vem você na contramão, gente. Não, na contramão. Na contramão não, viado. Não, não. Pera aí. Segura que nós estamos indo. Segura, segura. Vai, Jorge, vai. Não tem lombada pra não, Jorge. Vamos, vamos, Jorge. Vira aqui, ó. Vira aí, tá direita. O que que o Vitinho tá fazendo lá, velho? Que que o Vitinho tá fazendo? Vamos ver como é que tá o peco aqui, ó. O peco tá no irmão, né? O peco tá no irmão, hein? Todo mundo ali, cara. Olha, 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 olha. Aqui, aqui. Espera, 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 espera. Sarah? Sarah? Ô, Sarah? Sarah. O que elas tá fazendo perto daí? Cuidado, Jorge. Calma, tá feio. Ô, Sarah, o que tá fazendo aí, Sarah? o que tá fazendo aí que tá fazendo aí calma é que eu ia na minha tia a tua tia mas a tua tia aqui é é por ali eu acho ô vamos lá te leva na tua tia não é que eu passei andando não sei explicar onde que é entendeu tem não não entendi juro que eu não entendi é que ela mora é é segue reto acho que vira eu não sei assim Eu não sei quem falando, mas eu sei indo. Não, não fala. Será que não? Oh, entra aqui, entra aqui. Eu te dou uma carona. Sério, eu te dou uma carona. Tá, mas... Entra aí, Sara, entra. Vamos lá, vamos lá. Nós encontramos a Sara na rua. Ô, Jorge, mas eu não sei, eu tenho que ligar pra minha tia. Tua volta, tia. É porque elas moram juntos, eu me confundi. Deixa eu falar um negócio com o Juan aqui. Espera só um pouquinho. Espera aí, eu vou estacionar aqui que eu tô... Eu parei, não tinha vaga aqui, ó. Eu parei no meio da rua praticamente aqui, ó. É... Eu vou te ajudar, Sara, só um pouquinho. Como é que tu tá... Meu Deus. Mas é que... É que eu não conheço muito bem, não. Mas tu podia ter me avisado que daí eu te dava um toque, né? Eu te ajudava, assim. Mas o beco é ali, você sabe do que é o beco, né? É, pô. É pertinho aqui. Cadê vocês, mano? Cadê vocês? Onde é que vocês estão, mano? É que o Juan tá passando mal, entendeu? Ele tá... Ele tá precisando de ajuda. Tá precisando de ajuda. Espera um pouquinho, peraí. Espera aí. Juan, tu não vai acreditar, Juan. Juan, tá me ouvindo? Eu te ouvindo, George. Eu te ouvindo. Peraí, peraí. Ô, Juan. Seguinte, mano. Tu não vai acreditar quem que a gente encontrou na esquina do beco praticamente. Na esquina do beco, mano. O que foi aí, Jorge? Não te entendi. O Vitinho acabou de sair daqui. Fala, fala, fala. Mano, tu não vai acreditar quem que a gente encontrou na esquina do beco. Eu não entendi. Mano, quem que você encontrou na esquina do beco? Não entendi. Não entendi. Mano, nós encontramos a Sarah na esquina do beco. Bem na esquina. Ela tava chegando na esquina. Ela falou que tá indo na casa da tia, se gaguejando todo. Na tia, na vó, sei lá. Cheirosa. Tá cheirosa. Nossa, e tá perfumada também, mano. Tu encontrou a Sarah na esquina do beco e tá perfumada também? É demais, né? Tô com dor de cabeça. Sim, exatamente isso, mano. Na esquina do beco praticamente. Mano, eu viajei, é que na verdade... Passando no posto. Eu viajei e não devia ter abordado ela. Eu devia ter seguido ela pra ver onde é que ela ia, mano. Ela ia entrar no beco. Tenho certeza que ela ia entrar no beco. Ela ia.